Fala aí galera, tudo bom aqui quem vos fala é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo desse canal E muita gente tem me perguntado, caramba Gabriel, como é que você estava num dia num leve e no outro, você já estava isso tudo O que aconteceu? Como assim cara? O que você fez? Então gente, agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu A princípio eu botei 50 reais no chat, tá? Aí eu comprei 50 reais, aí peguei o fundo de 10k Aí eu pensei assim, ah mano, eu acho que eu preciso de mais 50 reais, aí eu botei mais 50 reais Aí eu vou fazendo PVP isso, PV aquilo, PVP isso, zoando, brincando E aí teve um momento que eu achei que, eu achei não, eu tive certeza né Que eu não ia conseguir ficar jogando um pouco com o cash, tá? Aí eu fui lá e fiz um donate de 500 reais, tá? É por isso que quando vocês olham o chá, o chá está bem mais forte Um em cada vídeo e tal, uma coisa E o que aconteceu? No primeiro dia teve um evento, o GM veio até o servidor E ele fez um evento de quiz junto com a YouTube Hashirama E eles fizeram uma pergunta para cada classe E cada classe ganhou uma arma Tem arma no fórum até, que é a arma que dá 2k de defesa e 2k de ataque Por 24 horas Eu, da minha classe eu fui o ganhador E aí um amigo aqui do servidor, que é o Shin Ele me deu 6 chaves da lua e 1d Tá? Me deu 3 chaves da lua e 50g E no outro dia ele me deu de novo E aí, eu nesses 2 dias Eu consegui pegar level 99 Mais ou menos por aí E aí, mediante o dia que eu acabei pegando Que eu acabei pegando o level 99 Aí foi onde eu fiz o donate de 500 Um dia depois, na verdade, naquele mesmo dia Eu consegui pegar a DS Aí já não era mais uma DS de 2kk Era uma DS de 1kk Que é a DS normal, que vocês já conhecem E nesses mais 2 dias Eu peguei do 199 Até o 145 Tá? Porém, nesses 3 dias Vamos botar assim, nesses 4 dias Que eu peguei o level 150 Eu fui em algumas tochas com alguns amigos Então, tipo assim Ajudaram o up Nesses 4 dias Então, em 4 dias eu peguei Elite level Eu peguei level 150 Elite level 300 mais Tá? E aí, com isso eu consegui Ter esse ataque aqui Tá bom? Por isso que vocês estão vendo aí Eu que... Eu tava até com um pouquinho mais Mas como eu tô upando relíquia E a relíquia não tá mais 15 Então fica esses números quebrados aí Tá? Mas em algum momento Eu tava com quase 6kk Por conta da relíquia estar mais 15 Tá bom? E... Pode não parecer Mas isso influencia muito Mesmo que a minha relíquia esteja de confusão E o que que eu fiz com o meu cash? Ah, Gabriel Mas o que que você fez com o seu cash? Bom, o que que aconteceu? É... Com o evento atual Você ganha Uma arma muito parecida Com a arma do brado Tá? Evoluída Que no caso é o arco imperador sagrado Que vocês podem ver Aqui em laranja É... Foi a arma que eu peguei Que é a arma do evento Essa arma do evento Você não pode fundir ela a nada Tipo assim Você não pode fundir nada nela Mas porém você pode usar ela Pra fundir E aí eu fui no evento Espada e escudo Gastei 100k de cash E peguei... Ah... A arma do brado Evoluí ela E fiz essa fusão aqui Tá bom? Outra coisa que eu fiz também Que quando você bota 500 Você... É... Ganha 200 mil pontos É... 200 mil pontos Aqui no em pontos Cadê pontos? Vai fazer um barulhinho agora Porque o lixeiro tá passando Aí já viu, né? Eu peguei aqui, ó Eu tinha 200 mil pontos Então eu peguei um arco Artemis superior 1 E fiz aqui a fusão Com a relíquia na época Que era perfeita 15 Tá? É... Perfeita 5 mais 15 E aí eu fiz essa fusão E de repente Eu vou falar uma coisa Que de repente vocês não saibam É... Mediante se vocês fizerem A junção da relíquia Essa relíquia que eu... Que é o molde da... Da... Da última relíquia Pra você usar como molde Que é que dá 24 mil de ataque Independente de você ter a primeira relíquia Ou a última Não importa Mediante você for evoluindo ela Você não perde a fusão Tá bom? Então... É... Aí ontem O GM fez outro evento No... No servidor Evento de boss Então ele Botou pra aparecer uma opção de bosses E... A gente matou os bosses E aí eu consegui comprar Sem arrependimento E agora eu tô aqui Na inigualável Arco 2 Tá? Ainda não tô um pouco mais Porque Eu tô sem cristal do dragão E sem magoei E tem que botar mais 3 É complicado Tá bem? Outra coisa que eu queria falar pra vocês E aí o que que eu fiz? Como eu ganho... O que aconteceu? Eu vim aqui no... Na loja Ok? Novidade E comprei aqui o pacote De montarias diversas Ele vem em 4 montarias De assim... De designs diferentes Mas com o mesmo status Do Leviathan Tá? E... E aí eu consegui fazer o Gen 3 Porque dentro do pacote Vem bastante coisa Também acabei tendo que comprar Algumas... Algumas... É... Uma coisa interessante Vocês devem estar olhando A minha fusão E eu falo assim Cara, essa fusão tá errada Não, ela na verdade Ela não está errada O que que acontece? Eu tinha pontos Suficientes Pra comprar só É... 40 de 2 tipos De ração de montaria Quando você vem aqui em pontos Você tem essas rações De montaria aqui Você precisa de 40 de cada Pra deixar a... A montaria Forração Então eu só tenho aqui Que tá correto É o ataque E a defesa Ou o ataque E a saúde Eu não tenho certeza, tá? Eu não lembro qual dos dois eu gastei Deixa eu conferir aqui Deixa eu ver HP Não, não é HP Não é defesa mesmo Deixa eu ver aqui É a defesa Ataque e defesa, tá? Então quando... Aí eu tô deixando a FK Em mapas de level 120 Mais E pegando os itens verdes Que aí dropa Essas rações Entendeu? Tipo assim Eu deixo 24 horas online E pego umas 15, 16 de cada Então Dá uma ajuda Não é muita coisa Mas ajuda um pouco Entendeu? Ah, tá E eu rodei a roleta Algumas vezes A roleta hot E por sorte Eu peguei um colar lendário E peguei uma luva lendária Tá? A luva acabou saindo repetida Na verdade eu abri três vezes E eu acabei a luva saindo repetida Então isso foi um pouco Estressante Mas fazer o que? Paciência Ah, na roleta também Eu peguei... Cadê? Ah, eu peguei alguns pacotão da sorte E aí eu fiz o rugido de montaria 3 Graças ao Shin Porque eu tinha uns rugidos Ele tinha a grana E a gente trocou Eu dei os rugidos que estavam sobrando pra ele E ele me deu o restante da grana Pra fazer o rugido 10 E também peguei na roleta A pedra do rei Volcroy Então acabou dando um suportezinho Tá bom? Esse é basicamente O que eu fiz até agora A fada do personagem Tá nessa fada aqui Deixa eu até dar um up aqui pra 24 Tá aqui na Imperatriz Resplandescente Eu tenho que botar level 40 Pra começar o up dessa aqui Eu não tenho tantos cristais da fada assim E o servidor não tá tendo muito comércio Então eu tô indo Fazendo Secretônia Fazendo outros eventos Pra dar Dando uma melhorada Outra coisa que eu fiz no Char também Que de repente o pessoal não saiba Eu fiz a deusa, tá? Deixei a deusa full Isso acaba me ajudando muito no PVP E na Secretônia Porque o boss do L10 Ele cisma do nada De querer te dar um HK Então Quando eu não tô com a benção Eu acabo morrendo no L10 Não sei explicar porquê Mas eu morro Mas com a benção Eu não morro Tá bom? A minha alma draconiana Por enquanto Tá dessa forma aqui Tá em alma do dragão negro O Tenets aqui Tá em princípio espiritual E nas lendas aqui Não menos importante Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E aqui falha pra caramba Eu já usei bastante E falha muito mesmo Então por enquanto Não tá sendo tão legal assim Aqui no presente Eu aproveitei bastante O evento dessa semana Logicamente que com o cash Eu acabei Eu com o cash Eu acabei Lógico Com o consumo Acabei pegando um pouco mais Mas antes disso Já tava em 6 mil Mais ou menos Quando eu donatei Então o restante Eu fiz na garra lá De fazer o evento Tá ok? Bom gente Esse aqui foi um vídeo Até chato Desculpa a barulheira Assim que eu comecei a gravar Vem lixeiro Vem um carro do Aipim Vem não sei o que E faz muito barulho Mas eu espero que vocês entendam aí Eu queria pedir pra vocês Se inscreverem no canal E eu vou estar fazendo Um sorteio Pra quem joga no S1 Aqui eu não tenho como Fazer muita coisa Mas como lá no S1 Tem bastante coisa Assim que nós chegarmos A 300 inscritos Isso 300 inscritos Eu vou estar sorteando 500D Isso mesmo 500D Lá no Lá no S1 Tá bom? Então se você joga lá no Asa 2 Lá no S1 Na junção do S1 E avisa pra todo mundo Que assim que O Gabriel falou Que assim que o canal dele Chegar a 300 inscritos Ele vai estar sorteando 500D Ok? Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar um like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui